Meus parabéns a todas as mulheres. Nós somos guerreiras, nós temos capacidade e inteligência e podemos ser o que nós quisermos ser. Infelizmente, em 2024 a gente ainda vê maltratos, a gente vê violência contra a mulher e a gente sabe o papel da mulher na sociedade. Muitas mulheres esteiam de família, mulheres que se desdobram entre o trabalho doméstico, o trabalho de mãe e ainda um trabalho externo, um trabalho profissional para manter a sua família e cuidar. Eu acho que é mais do que tempo e já passou o tempo onde qualquer tipo de discriminação seja feita a mulher. Qualquer tipo de agressão deve ser banida da face da terra porque a mulher ela tem um papel fundamental na sociedade, em todos os setores e principalmente a mulher gera e com essa energia feminina ela acolhe e tem muito amor. Então, parabéns mulheres e busquemos a cada dia o respeito que nos é justo, o respeito que somos merecedoras. Você pode, você é especial. Um beijo no coração.